Salve rapaziada gremista, sejam todos bem-vindos ao canal Imortal e vamos atualizar mais algumas informações do Tricolor Gaúcho o Grêmio que teve uma sondagem em cima do jogador Juan Tressoldi que amanhã será o titular no jogo contra a LDU, jogo que vale pela Sul-Americana vamos falar mais um pouco dessa situação, dos valores que o Porto ofereceu para o Tricolor para levar o nosso zagueiro te convido a se inscrever aqui no canal Imortal, deixa teu like e deixa tua opinião em relação a essa sondagem do Porto em cima de Juan o Grêmio, a situação é a seguinte, o Porto levou o PP agora recentemente para jogar lá no time português Salve rapaziada gremista, sejam todos bem-vindos ao canal Imortal e vamos atualizar mais algumas informações do Tricolor Gaúcho o Grêmio que teve uma sondagem em cima do Juan, nosso zagueiro, que amanhã será o titular na vaga do Jeromel contra a equipe da LDU lá em Quito vamos falar um pouco mais dessa situação, dos valores que o Porto está disposto para relevar Salve nação gremista, sejam todos bem-vindos ao canal Imortal e vamos atualizar mais algumas informações do Grêmio o Grêmio que teve uma sondagem em cima do Juan, o nosso zagueiro que amanhã será titular na vaga de Jeromel contra a equipe da LDU válido pela Sul-Americana vamos falar um pouco dos valores que o Porto está disposto a pagar pelo Grêmio, pelo zagueiro de 23 anos de idade vamos falar sobre isso aqui no canal Imortal, deixa teu like, te inscreve, deixa tua opinião em relação a essa possível transferência gente, a gente sabe que o Juan já não está tendo tantas oportunidades como teve no início do ano a gente sabe que quando tem o Paulo Miranda disponível, o Rua acaba sendo a quarta opção e ao meu ver isso é errado o Rua em algumas partidas falhou por erros de marcação mas não é à toa que ele está sendo cobiçado pelo Porto o Porto recentemente levou o PP e o Porto tem grana para levar esse jogador e na relação Porto e Grêmio, o Porto está disposto a pagar 6 milhões de euros ou seja, mais de 36 milhões de reais paga para o Grêmio os 36 e leva o atleta mas o Grêmio, pelas informações que a gente tem, pelas informações que acabou de chegar o Grêmio só libera o jogador por 8 milhões de euros ou seja, um pouco mais de 50 milhões de reais cara, eu ao meu ver assim, cara eu acho que o Grêmio não deve vender o Juan porque o Juan precisa ser lapidado ao meu ver, é um bom zagueiro não precisa fazer essa loucura de estar vendendo os mais jovens e continuar com os refugos dentro de casa isso não pode acontecer porque o Grêmio já tem 3 ou 4 caras encostados Paulo Miranda, a gente tem Everton Cardoso então não adianta vender o Juan e deixar Paulo Miranda encostado aí e não trazer ninguém porque ao meu ver, o Grêmio só está pensando em trazer refugio para o time mais uma vez então isso não pode acontecer, cara o Juan não pode ser vendido o Grêmio já rechaçou a proposta mas se acaso o Porto chegar nos 8 que o Grêmio quer é mais o jogador que vai ser vendido pela Europa e pelo que a gente está entendendo das últimas contratações do Grêmio o Grêmio só está buscando o cara de 31 a 32 anos de idade no mercado ao meu ver, é errado vender o Juan Tresfold é errado para mim é um bom zagueiro precisa ter sequência de jogos para pegar mais experiência pegar mais ritmo de jogo e amanhã com certeza ele será o titular junto do lado do Kahneman para enfrentar a equipe da LDU essa é a novidade o Porto fez uma consulta se mostrou disposto a pagar mais de 36 milhões de reais pelo zagueiro Juan que não está sendo aproveitado pelo Grêmio deixa a tua opinião em relação a essa questão vocês venderiam o Juan ou deixariam o jogador aí por mais um tempo no Grêmio beleza nação? fui!